Vale a pena? Se você estiver entrando no gatilho correto pra pegar a vitória, vale a pena, só que eu não gosto muito, mas dá pra dobrar... Ai! Deu o número 1! Perfeito! Olha o bota! 10! Estratégia da race a favor de Tyr e Orphelens. Vocês já souberam que eu trouxe uma estratégia dessas ao redor do zerinho, a favor do zerinho, e agora eu trago o contrário pro outro lado da mesa. Nesse lado da mesa a gente tem mais números, ou seja, a gente ganha menos. Nesse lado da mesa a gente ganha menos, mas quando a gente ganha, a gente ganha um porradão. Vou botar 50 reais aqui e vou botar 50 reais aqui. No total, gente, eu tô com 550 reais. Aí você tá falando, Charcão, aonde a gente ganha, quando que vai ser o nosso porradão, aonde que a gente ganha um porradão quando entra pra Tyr e Orphelens. A gente sempre vai ganhar um porradão quando ele bater o número 1. Número 1, a gente tá com 50 reais inteiro. O resto normalmente divide, tá vendo? O resto é tudo dividido, mas o número 1 é um inteiro. E o número 17, ele também é inteiro, porque ele divide metade com 14 e metade do 20. Então, ou 1 ou 17, a gente ganha um porradão. Vamos ganhar um dinheiro alto. Nesse vídeo, tamo começando com 30 mil reais. Vamos tentar chegar a 32? 30 mil reais tentando chegar a 32 vai ficar gostosinho. Já bateu, já bateu. 500 reais vai pagar 900. Pronto, já botei no bolso. Tá vendo? Nesse vídeo eu vou te ensinar como ganhar dinheiro e qual o melhor gerenciamento. O que você tem que fazer pra ganhar uma grana mais bonita ainda. O que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir mais uma com esse valor mesmo. Dando outra vitória aqui, eu vou diminuir a minha mão pra gente já ir preservando o nosso lucro e podendo melhorar ainda mais o nosso gerenciamento. Charcoal, vamos lá. Fala dessa estratégia. Qual que é o gatilho? Primeiro gatilho que eu gosto de entrar, duas vezes o zero ou duas vezes o voz. Uma vez o zero e uma vez o voz. Ou seja, ele dá duas vezes na outra parte do tabuleiro, na outra parte da roleta, pra gente entrar a favor do nosso. Olha, ele acabou de dar um. Nossa, o 1 é porradão. Meu Deus, já vamos ganhar porradão aqui no meu perfeito. 1.800 reais. O que que é isso? Ai, meu coração. Falei que o 1 paga porradão. Vocês estão vendo como é que o Charcon traz aqui? Sempre a melhor estratégia. Mostra como funciona pra você. Olha só. Aqui a gente entrou com 500, ganhou 900, repetimos e aqui com 550 ganhamos 1.800. Tô falando. Tanto o número 1 paga um porradão de 500 reais e a gente ganhou mais de 3 vezes o dinheiro que a gente entrou. E o 17 também paga mais de 3 vezes o dinheiro que a gente entrou. Sem contar que a gente tem mais de 50% de chance de vitória. Porque a gente cobre mais da metade da roleta do tabuleiro. É a melhor coisa do mundo sim ou não? O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou esperar. Ó, acabou de dar o 31. Daria a vitória de novo. Mas eu não vou entrar de novo. Agora eu vou esperar ele dar 2 vezes vozes e 0 pra eu poder entrar de novo na estratégia. Comentário do Arthur Brito. Quero alavancagem consciente. Traz um vídeo desse pra nós, irmão. Galera, comenta agora qual estilo de vídeo você quer. Você quer que eu traga gerenciamentos mais conservadores ou mais rápido, mais alavancagem. Onde a gente arrisca mais pra ganhar mais dinheiro. Comenta aqui embaixo agora qual tipo de gerenciamento que você quer. Aqui eu vou trazer um gerenciamento conservador. Começamos com 30 mil. Já estamos com mais de 32 mil. Vamos botar mais dinheiro no bolso agora. Cara, ele deu a dupla do 16. Olha só. Aqui é pra gente entrar a favor de Chazio Félix. Mas ele já deu 3 vezes esse Chazio Félix aqui. Se ele der de novo Chazio Félix, eu vou entrar contra. Eu vou entrar vozes e 0. Se ele der de novo. Ah, ele deu vozes agora. Olha só. Aqui eu quero sempre mostrar só um estilo de estratégia pra vocês. Estamos entrando Chazio Félix. Vamos entrar Chazio Félix. Só que, às vezes, ele dá um gatilho tão bom pra gente entrar no vozes e no 0. Tão bom que eu quero pegar. Por exemplo, aqui era o gatilho perfeito pra gente pegar tanto que ele deu vitória no 29. Mas vou esperar. Vamos ver se ele bate mais uma vez vozes e 0 pra gente entrar na estratégia que a gente já tá entrando. Perfeito. Acabou de dar o 7. Do lado do 29, ele deu duas vezes vozes. O que é que eu vou fazer? Chazio Félix. Vou entrar Chazio Félix. Lembrando, entra com o dinheiro menor. Eu vou entrar com pouquinho. Porque, galera, tô ensinando pra vocês um gerenciamento conservador. Então, o que é que eu fiz? Entrei com o dinheiro maneiro. Já peguei vitória aqui. Já ganhei 400 reais. Entrei com outro maneiro. Já entrei aqui de novo. Aqui eu ganhei mais de 1.300 reais. O que é que eu vou fazer agora? Vou aumentar? Vou triplicar? Vou quadruplicar o meu dinheiro? Não. Vou diminuir. Mas você tá falando que aí, Chaco? Eu vou diminuir por quê? Pra preservar o meu lucro. Já tamo ganhando muito dinheiro. Já tamo ganhando dinheiro maneiro. Não precisa dobrar, triplicar, fazer maluquice. Não isso. Tô entrando com pouquinho. Por quê, Chaco? Porque vai que dá loja. Se der loja, eu tenho liquidez pra aumentar. Eu tenho liquidez pra dobrar. Eu tenho dinheiro sobrando pra isso. Porque eu entrei com pouquinho. Ó, aqui deu derrota. Tá vendo? Agora, imagina se eu tô entrando com um porradão. Entendeu? Agora deu derrota. Eu não tenho plano nenhum. Vou repetir e vou dobrar. Ele já... Pô, ele tá dando muita dupla em repetir e dobrei. Ó, repetir e dobrei aqui. E tá dando muita dupla. Imagina se a gente tivesse sentado pra estratégia que eu fiz. Vídeo no canal que vocês viram essa estratégia perfeita aqui. Olha isso. A estratégia de números repetidos. Nossa, a gente estaria ganhando muito dinheiro. Mas, estamos em outra estratégia que também tá sensacional, que é jogando na race. Nossa, deu perto do zerinho de novo. Tá vendo? Último número. Se ele desse no 17, era vitória. Ele caiu direto no 25. Já deu quatro vezes vozes. Olha isso. Quatro vezes seguido a vozes. Repetir e dobrei. Imagina... Olha só. Tá vendo como é que eu ensino o gerenciamento pra vocês? Imagina se a gente já tivesse entrado com 500, 550 aqui. 550 aqui. Aqui já teria dobrado pra mais de mil. Na próxima, se perder, você já ia ter dobrado pra mais de 2 mil. Entende? Como depois de vocês ganharem o dinheiro, você diminui um pouquinho a mão pra você não ficar vulnerável. É isso que eu quero ensinar pra vocês. É vitória. Aqui a gente pegando a vitória boa, a gente te recupera e ainda sai no lucro. É isso que eu quero botar na tua cabeça. Sempre pensando. Recuperei e saí no lucro. A bolinha tem que cair ao contrário do zerinho. Eu quero a bolinha longe do zerinho. Vamos ver onde é que ela vai cair. Vem, bolinha. Vem longe. Longe. Ai, caiu perto. Mentira. Caiu longe. Vitória perfeita. Vitória perfeita no número 5. Vamos ver a quantidade de dinheiro que a gente vai ganhar aqui. Dividiu com o outro. Pouquinho. Mesmo assim, vitória linda. Tá vendo? Mesmo assim, vitória linda. Aqui, o que aconteceu? 660 pagou. Aqui ele pagou mais de 400 reais pra gente. Aqui a gente perdeu cerca de 500 reais. A gente ainda perdeu um pouquinho. O que eu vou fazer? Eu posso... Hum... Eu ia repetir com o valor menor, mas não deu tempo. Eu vou repetir com esse valor mesmo. Vamos repetir com esse próprio valor. Pegando mais uma vitória, a gente acerta de porradão. Tá vendo? Aqui a gente... O que a gente fez aqui? A gente recuperou praticamente o nosso lucro. Não ganhamos dinheiro novo, mas a gente recuperou praticamente o nosso lucro. Porque ele não bateu um porradão. Ele sempre pode bater um porradão no 17 ou número 1 que a gente vai ganhar o dinheiro infinito. Mas não é sempre. Não é 100% de vitória. Ó, aqui não bateu, não tem problema. Repete e dobra tranquilinho. E depois de duas derrotas, você pode repetir, dobrar e botar um valorzinho a mais pra quando você ganhar, você ganhar de porradão. Ó, repeti e dobrei. Falei, era pra ter entrado com o dinheirinho menor, valorzinho menor. Sempre que você ganha um dinheiro maneiro, tenta diminuir sua mão e entrar com o valor menor. Pra você não desgastar o seu lucro, pra você não arriscar o seu lucro. Mas mesmo assim, vamos ver se ele vai bater. Ai, longe demais! O que é que eu vou fazer? Ai! Que azar que a gente tá nesse vídeo. Repete, dobra e bota o dinheirinho a mais. Repete, dobra e eu vou botar um dinheirinho a mais? Posso botar 50? Ai, 50 vai ser muito, né? 50 aqui e aqui. Botei um dinheirinho a mais. 3 mil reais! Porradão ao vivo aqui pra vocês. E se a gente não tiver sentado com esse valor alto de começo, esses 600 reais, e tiver sentado com 100 e pouco de novo, agora a gente estaria apostando com 300 e pouco. Entendeu? Mas como a gente entrou com porradão, olha como é que o tanto de apostas e dinheiro que você vai botando é exponencial. Se perder aqui de novo, eu for dobrar de novo, vai ser muito, vai ser mais de 6 mil reais, vai ser porradão. Vale a pena? Se você estiver entrando no gatilho correto pra pegar vitória, vale a pena. Só que eu não gosto muito, mas dá pra dobrar... Ai! Deu o número 1! Perfeito! Olha o bota! 10 mil reais! Que que é isso? 37 mil! Começamos com 30 mil! Que que eu falei pra vocês? Falei agora há pouco. Falei, galera, bota porradão. Pode botar mais dinheiro. Não precisa entrar com pouco, não. Tô brincando, mas vocês viram, galera, como é que é lindo? Quanto mais a gente bota de dinheiro, mais a gente arrisca, mais a gente ganha. Ele bateu exatamente porradão e ele demorou pra pagar, galera. Olha só. Nesse vídeo, duas derrotas aqui pra dar uma vitória, duas derrotas pra dar uma vitória, mas é o que eu falei. Quando ele dá um porradão e às vezes você tá com valor a mais nesse porradão, olha isso. 3 mil reais virou mais de 10 mil, 440. Era pra ser um vídeo que a gente só ia ganhar mil ou dois mil reais. Bota na tela, editor, o tanto de dinheiro que a gente ganhou. Que é isso, galera? As estratégias que eu ensino aqui pra vocês são só estratégia sensacional. Ainda te ensino o gerenciamento. O charcão melhor nessa porquê, bro!